Cuidado para cuidar, o Leandro chegou fazendo a maldade Chegou soltando Aê, o dono da outra máquina que está na gaiola Tem um posto de gasolina para trocar no posto Cuidado para cuidar Deixa o sangue comer aí Sangue? Volta os pés para cá Vem Volta os pés para cá Volta os pés para cá Volta os pés para cá Só para cima aí Você gosta de ver aí em cima Não vai descer não que a gente tem sabão Volta os pés para cá Lá no currinho dele Isso garoto Rá que pena Bota o coco para cá Bota o coco para cá É igual aqueles coelhos Ganam pelo para os bichinhos novos Ele quer uma fé Vai puxar para dentro Não Que fim Quem tem de boa faz ao vivo Pujinho Não 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 Não